Bom dia, bom dia, bom dia gente, estamos aqui encostadinha aqui na doca já fiz mais uma amizade hoje com a Elaine de Mococa, lá perto de Ribeirão Preto aqui Bom dia, Deus abençoe a todos E aí Elaine, está enfrentando aí, está que nem eu, enfrentando esse corona? Essa corona está estrada, tudo marido, né? E faz dias? E faz dias? Faz dias que vocês estão aí na rodagem? Estão de casa na quinta-feira E fazendo... Faz uma semana amanhã Já estão voltando ou não? Já, então ela vai pegar uma carga para os filhos e ainda vem fora Está vendo gente, ela é na mesma luta que eu aí Nunca acaba, tem que sempre pegar uma carga E está sempre voltando, indo e vindo E aqui fazendo um café, ó Maravilha Olha que maravilha aí, ó Outra guerreira aí que nem eu Junto com o marido dela As crianças dela em casa Criança é mó de falar, né Elaine? Para nós não é criança Para nós foi sua criança É casado, tem neto, mas é criança É criança Então aqui, ó Encostado na doca não tem hora ruim para a gente fazer amizade não Toda hora é hora de fazer amizade, tá? Na estrada é assim Tem um bom dia para vocês e tudo de bom Até mais, todos Tchau 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 Obrigado.